O pastor está com o marco, os papos estão conversando entre si, Maria conversa com José. Esse é o tempo do Natal, esse é o tempo do advento. Nós conversamos muito nesse tempo sobre o Natal. Até agora, será que vamos correr alguma coisa de casa? Vamos à casa de alguém? Alguém virá comer conosco à mesa? O que nós faremos na noite do Natal? Vamos participar na Santa Missa, não iremos, só iremos dia 25. Então, agora conversa com José nesse tempo, como é que vai ser? Onde vai nascer a criança? O que nós temos de providências para oferecer ao menino? Os marcos todos já estão no caminho. Nós sabemos o que vai acontecer. Será entre os pastores? Será entre vocês? O Senhor Jesus nascerá com os nossos animais, numa casa, num palácio? Onde nascerá? E nós dizemos, gentilmente nós oferecemos a nossa vida. Nós queremos que o Senhor encontre nessa morada, nessa mansão que somos nós. E nós queremos que o Senhor encontre fundar. A porta está escancada. É uma porta fundidária, a porta da sua casa. Se Jesus entra aí na sua casa, serão estabelecidas. Então, meus caros, sua humanista está preso. Então, a figura dele está aqui. Ele está preso. Ou vou falar das obras, agora presta atenção. Não é Jesus que fala com o Evangelista. Das obras de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o Messias. O ungido. O Filho de Deus. Aquele tão amargado, esperado. O Redentor, o Salvador. Ele que conhece profundamente a vida nos céus. É Ele. O profeta Isaías falou que Ele fortalecerá as pernas. Quando você olha para o capítulo 10, do Evangelho de São João. Nós encontramos o vigor do pastor que conhece o Senhor. E que disse, não permitiria que você fique só. Estaria com o Senhor. É aquela que ele necessitar de mais cuidado. Pois que derá da minha parte o zero. Estarei com você. Ninguém de nós está dispensado do seu alma. E Ele nos dará o quebrar a vida. Se você desejar, poderá também. Mas eu amo você. Eu quero você. Eu vim para salvar. Agora, o ungido é o enviado de Deus. Ele diz, olha, esse fato é Cristo. Ele é o corneio que eu amusei. Lá, está acontecendo coisas maravilhosas. E o primeiro acontecimento bonito foi na casa de vocês. Uma família. Na festa de casamento em Canábala da ideia. Depois do batismo de Jesus, ele saiu no Rio de Janeiro. Ele saiu no Rio de Janeiro e repleto do Espírito Santo. E aquela água não é mais dada. É um vinho de excelente qualidade. Nunca ninguém tinha devido um vinho naquela qualidade. É a alegria. Essa família está em festa. Nós não podemos ficar pelos cantos. Estaremos com eles. Com eles. Lá está Jesus. No meio deles. No meio deles. E o João manda os seus discípulos. Eles vão até Jesus. E Jesus diz a eles. Vai, pode voltar lá e dizer ao João. João, infelizmente, não sairá vivo da prisão. Você sabe disso. Ele não sairá. Então, os discípulos vão voltar. E Jesus diz. Olha aí. Escutem por aí. Mas vejam também o que vocês foram capazes de ver. E depois podem dizer ao João. O que vocês estão vindo. E o que vocês estão vendo. O seu discípulo. Porém. Eu vos digo. Eu quero que vocês foram melhorar a presença. Se vocês pensam que é uma profeta. Eu vos digo mais do que uma profeta. É aquele que veio para o preparar. Para convidá-los. Em um creme. Os filhos do Clemé. Não apareceu ninguém maior que João a vista. Mas o menor do reino dos céus. É maior do que ele. E o outro ponto. Terminamos. Irão. Sua amigas. Agradecemos. O seu pai acreditou em você. Gisele está aí com um marido sobrano. Bebezinho. Já mais doce. Gisele não lhes da sua grande vez. Depois da sua grande peça. E de repente. Você vai cuidar essas crianças. Vocês o escutem nessa criança. Por uma razão. Que antes da criança. O amor. O amor é a presença de Deus. Então tudo que a criança está recebendo hoje. É de Deus. Mas que Deus confiou. Em vocês dois. E confie em nós. Nós estamos adultos. Essa é a esperança. A confiança de Deus. Confiou de tal modo. Que ele fez. Sacramento. E finaz. Na presença dele. No meio de nós. Vocês são casados. Nós falamos. Somos casados na igreja. É mais do que isso. Nós somos sacramentados. Olha o que quer dizer. Somos sinal e fantasma. Deus confiou em nós. Você sabe o que é o sacramento? Às vezes. Você entra ali na capela do Santíssimo. Fica avisando, agradecido. E você não esqueça de avisar a Deus. Por você, agradecido. Porque você é esse sinal de paz. É um sacramento. Não é diferente. Por isso que os nossos filhos. Têm respeito. Todas as ações demoníacas. Gostariam que os filhos. Desde que respeitassem o Pai. Para quebrar. Para cortar. Este vínculo. Poderoso. Da ação de Deus. Na vida dos filhos. Por exemplo. Do que o cristianismo. E o cristianismo. Ele diz assim. Quando você abençoa. Prospera. Mas também cuidado. Para não amaldeçar. As palavras malditas. Malditas. Não fazem bem. A ninguém. Por isso que Jesus. Confia. Que é de melhor. A vida dele. A sua imagem. A sua criança. A todos os nós. Não fez isso. Com o cachorro. Por ali. Com as ovelhas. Com o cisne. Não fez nada disso. Mas se fez com isso Homens e mulheres Quereis ser agora Para o santo batismo Sereis meus Sereis meus filhos Porque serão incorporados a Cristo Comendo uma sala dessa vida espiritual Mas cuidado O seu amor levará A loucura São João Paulo II diz assim Se a tua fé Eleva a chegar em Jesus nosso Senhor Mesmo que você não faça como eu Entrando na vida pela estresse Você não voltará vazio para casa Porque o Senhor irá em teu encontro E alimentará Sua vida por causa dos Dons do Santo Espírito O tempo da Deus E Deus realiza em você A graça do Senhor Irmãos Terminamos Esta terceira vela A vela Da sabedoria Do encanto Quando você diz Meus filhos São irmãos Inteligência Essa inteligência Nos faz muito bem Traz o irmão Para a graça Socorre pela prodição Pela vocação Tantos e tantos irmãos Nós nos sentimos alegres Porque o bom e querido pastor Que nós aguardamos Para celebrar o seu aniversário Cumulou a nossa família Com alegria Com alegria Do seu Senhor E não nos faltará Nem para nós Nem para os outros Mas nós precisamos Dos conhecimentos Que nos trazem Tantas e tantas alegrias Claro, mas Esse conhecimento É puramente Pedagógico Idade Como ele é Ele é Ele é libresco Ele também Mas o conhecimento É a sua vida Você tem uma palavra Mas os outros Todos da sua casa Não responde A sugar todos os valores Que demonstram Para ser especial O valor Que está Que está Em primeiro lugar A vida dos cristãos Que nos conduz Que nos dá força Porque Cristo Está aqui E no mês da semana Viva a alegria Do seu Senhor E guarda No seu instituto Esta alegria Não esqueça De agradecer Pelo sacramento Que você é Não esqueça De agradecer Pelos donos Pela profissão Que você tem E que faz muito Bem as pessoas E você se encontra aqui Olha Ele deu permissão Ele Permitiu que nós Conseguíssemos Enxergar Pela sua mão Ele nos deu a graça Verdade Por causa da sua inteligência Da sua ajuda Ele nos fortaleceu Criou um ânimo novo Porque ele Animou-nos E anima E nós Nós entramos Tudo isso Em Jesus Um feliz Santo Natal Com vocês Vimos Com muita alegria Este tempo Desde que nós Ascendemos A primeira gara Do tempo da mulher Nós passamos A dizer Nos irmãos Que eles Tenham todos Um feliz Santo Natal Feliz Santo Natal Que você Encontre Aquele que celebramos Todos os dias Da sua vida Na solenidade Deste Natal Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Ainda sempre Que seja Louvado Prego Que Deus Que Deus Que Deus